Fala rapaziada do canal Luís do Papacapim Olha a Sibite aí Sibite tá aí, tá cantando Quem tá cantando é ela Sarinha é bom O galo tá ali, por trás desse pé aí Sibitinha tá dominando tudo Tem uns tisios ali, com o meu ali Ali é o meu Estão por ali no chão Porque a câmera não dá pra ver direito Mas estão ali no chão Depois do meu tisio um pouquinho lá pra frente O tisio tava cantando ali já Já tá suspendendo A Sibite também A Sibite tá naquele jeito O passarinho quando é bom Não tem segredo não Pra suspender É dar uma boa alimentação Dar um passeio Que no instante chega O tisio tá ali doidinho pra brigar o tisio Esse aí é o famoso mascote Esse bico é bom Aí não tem tempo rir não O tisio tá cantando lá dentro de casa O tisio tá ali O tisio tá batendo numa ordem Tá doidinho ali voando Querendo brigar com o solto Que tá por perto ali Tá doidinho ele Tá voando Chega que tá voando Voando doidinho Procurem o tisio Agora Sibite aí Não para não Aí é motorzinho Aí família Rapaziada Vamos crescer o canal Rapaziada Vamos bater Dois mil inscritos logo Compartilha o vídeo aí Sibite aí louco Uma aí a dois mil Rapaziada Deixa o like aí Beleza Se inscreve no canal aí Vou deixar o link aí Do meu Instagram aí Na descrição Beleza E compartilha muito o vídeo aí Família Chegou uma Sibite aqui Não tô vendo ela não Mas ela tá chamando aqui Sibite é bom A mascota tira onda Olha ele doidinho Pra brigar o Sibite O galo tá ali O galo deu uns Uns quatro cantos Só o galo Começar A puxar o galo Também Começar a dar umas Puxadas nele Pra ele suspender Tá muito frio ainda O galo Também eu trabalhando Aí eu tô sem tempo Pra sair com as aves Beleza Por isso que tá Tem muito passarinho meu Que tá frio Por causa disso Que eu tô sem tempo De sair Aí eles enfriam Mas agora O canal Vai voltar de novo Com tudo Vai voltar Vídeo de Tizil De canalha da terra Alimentação Remédio Pra doença Suspender Tizil Suspender Tizil Suspender Sibite Suspender o galo Começar a nova puxada Aí A nova série Com o galo Aí pra tentar Resgatar Como ele era Antigamente bom Eu ainda não Cheguei a ver Esse galo Num auge Ainda não Eu que vou Tentar suspender ele Pra deixar ele Num auge mesmo Eu já apanhei Esse galo frio Esse galo Tava com muito problema Mudando direto Mudando direto mesmo Muda de bico Muda de pena Direto E frio Apanhei de um cara Assim já Tô dando tempo Dele também Por isso que eu não Não tô puxando Tanto ele Deixando dar o tempo dele Então rapaziada O vídeo vai ficando Por aqui Beleza Esse é mais um vídeo Aí do canal Luiz do Papo Capim Tizil tá ali Eu tava faltando Dar uma campeada De novo Eu gosto De dar uma campeada Num mata Assim a natureza Acho que é bom demais Então Vai ficando por aqui Beleza Deixa o like aí Se inscreve no canal É nóis Valeu E fui Mais um cantinho Aí mascote O melhor Subito do Youtube É nóis Valeu E fui E aí E aí E aí Obrigado.